O que é que fala primeiro? Eu tenho uma equipe muito boa e também tenho muita chance para ser campeão. Aqui em Cruz Nieves, como te parece? Sim, mas acostumado com o frio, normal. Você não vai ficar cinco jogos? Não, eu fico feliz. Eu fico feliz. Eu vou ficar cinco jogos, só mais um jogo agora. Só peguei dois, vou ficar mais um jogo de fora. Agora é isso, espero poder jogar e dar o máximo de mim. Você está um pouco cansado? Sim, muito cansado. A gente fez uma longa viagem, acordamos cedo ainda e treinamos. Estou muito cansado. Como vai ser? Como vai lutar para ganhar o campeonato? Do mesmo jeito que foi o primeiro turno, todo mundo se empenhando, trabalhando. Espero que a gente consiga fazer uma excelente segunda volta para conseguir o nosso objetivo, que é o título. Você acha que o Dinamo é mais forte? O Dinamo é uma boa equipe. É o Dinamo, o Esteu e tudo que vai disputar para o título até o fim. Espero que a gente seja campeão. Viste o partido de Esteu com o Dinamo? Não, não deu para ver. Eu não vi. Estava no hotel, não vi o jogo, mas a gente sabe que o Esteu também é uma grande equipe e é um time grande que vai correr até o final para poder ser campeão. Eu creio que o Esteu se pode qualificar na Holanda? Não, sim. Espero que passe. É uma boa equipe o Esteu e espero que passe e consiga o objetivo que é passar. Ok, vai lá. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Vamos, vamos!